Hoje ó Hehehe Ó Supimpa É o nome Vai precisar da própria tag? Não, não precisou da própria tag Aquela trap estava desativada, cara Triste Eu não faço trap porque é um personagem de tipo, mano Você flipar muito tempo, mano atrás Sim, 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 ele é difícil de jogar, cara Eu não é meu estilo, eu prefiro correr e a taguinha A DG, ó Entendeu? Ah, você tá com duas trevas que eu vou pegar? É, desde a atualização é padrão dele duas trevas Então você pode pegar três, entre aspas, né? Dá pra você usar itens pra aumentar pra mais Que eu me lembre Não precisa se quebrar, não precisa se quebrar Repetição, veio o que aconteceu Vai correr atrás? Não precisa ver a Suiza É, cara, eu peguei outro time bom Vou ter que quebrar esse pallet Não, 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 tá certo Agora tu duas repetição Perseguição Ou não? É verdade, né? Tem que fazer isso, tinha esquecido É, eu tô visando Quero a parede, a parede, não esquece da parede Saiu da perseguição Preciso achar ela de novo Eita, me deu um beijo Perdi a pessoa, tô maluco Eita, me deu um beijo Doidão Perdi a pessoa O Dante tá jogando DBD agora Quem? É, eu sei aquela Dante, tá escrito Seu amigo Ô droga de cerca Ficou pelo lado errado Vamos ver se eu consigo achar alguém Ah, uma pessoa Nossa, cadê a pessoa que tava aqui? Eita, uma pessoa pisou na trap Opa, oi? Tudo bem com você? Tudo bem Ah 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 Então você conseguiu terminar? Nossa Parabéns E agora? Nossa, que rush violentíssimo! Foi só um vinho, só. É, gasta com seu ODS agora, idiota. Que babaquice. Deixa a minha trepa em paz. É, mano, vocês estavam achando que era fácil? Ah, entendi. Mais tempo passa, mais eu já fico com a mão. Nossa. Vai lá, vai. Não, você não vai apurar ela. Cara, tu tonta, meu Deus do céu. Nossa, aqui morreu, morreu. É. Tunelou, olha o túnel. De certa forma, a menina estava o tempo todo aqui em cima de mim. Voltou para salvar outra pessoa aqui. Tunelou. 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 A regra é cara. Tinha DS, não tunelou. Quer dizer, você não tem ideia disso. Entendi. Entendi. É, mano, isso não dá para você ir por aí. Você está ligado, né? Vamos matar esse negócio aqui logo. Ah. Boa. Bom, gastou o bagulho, pelo menos. Ah, vai tudo mais uma vez, por sua mão. Tô dormindo esperando o cara cair na trepe. Isso foi legal, isso foi legal, isso foi legal. Oi. Eu nem moro. Ah, caí-se ali, velho. O Flyer a passar vida de DBD ou de... O quê? E Flyer. O Flyer não tá mais fazendo DBD. Ele cansou? Ele tá de saco cheio Nessa vida Tá aí 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 Olha ele tá há quatro meses Que eu já fiz Um negócio Parece que eu não bairar a página Eu já fiz um streamer Sabe Meu Deus Essa pessoa vazou Velho Que que é isso Vazou mano Matou dois Velho Eu acho Eles estão em equipe Fechado Ô louco Mas se eles estivessem em equipe Eles não iam fazer isso É faz mano Tipo assim Ah já vou jogar o jogo mesmo Vai embora Caraca Abandonou Velho Ó Tem um 3K Pra gente ainda Ó Nossa Foi até estranho Esse 3K Não era pra ter feito 3K O cara abandonou Velho Caraca É Achei easy É um do console Desculachado Esse cara Velho Eu achei easy O cara falou sim Ah meu Deus Ah fechou Vambora Não posso fazer nada mais Por eles É um do console Eu acho que tem um do console